Fala aí galera, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo novo né, que é um review, tá, desse boneco aqui, que é o New Concept Code, tá, que é um Transformer, tá, ele é um robô muito irado aqui, tá, que eu, eu, eu tava, eu tava esperando muito trazer esse review pra vocês, tá, só que, ouviu um tempo que eu tava conseguindo, né, trazer review, então aqui, tá, tá fechado, tá, tá na caixa, ó, ele é muito irado mesmo, tá, e ele é muito, muito, bastante legal, né, e eu vou mostrar ele pra vocês aqui, tá, nesse review aqui que eu vou fazer, tá bom galera, ele já tá aberto, como vocês tão vendo aí, né, aqui ó, né, tá aberto. Galera, o legal aqui dessa caixa é isso aqui, ó, tá vendo aqui essa aberturinha aqui, ó, é que é a continuação do fundo, ó, não sei se dá pra perceber aqui, ó, mas é o fundo, né, Bom, deixa eu tirar ele aqui do... Aqui tá, galera, ele aqui, ó, né, vamos deixar ele aqui, pra eu tirar o manual de lá dentro, né, porque ele vem com o manual de instruções. Deixa eu fechar aqui a caixa, ó, deixa eu fechar aqui a caixa, vamos deixar a caixa aqui mesmo, né, vamos deixar ela de costas, aí tá, que tal o manual, ó, O manual dele é sobre as instruções, né, dele. Aqui, ó, imenso manual, tá, dizendo a transformação dele, né, Aqui o nome, ó, né, The New Concept Code, e aqui tá com o explicado a transformação, né, e aqui tá a transformação dele em bola, e aqui tá a dele comum, né. Então, vamos mostrar o review, né, mostrar o brinquedo. Aqui tá, galera, ele, ó, bem maneiro mesmo, né, bem feito. Né, vocês tão vendo que ele tem um botão aqui, ó, que é uma paradinha bem legal, né, Eu vou tirar ele daqui, ó. Aqui, galera, aqui está ele, ó. Aí, ele, ó, bem maneiro mesmo, né, a parada dele bem legal, assim, é que ele vem com essa serra elétrica aqui, ó, essa serra que vem na mão dele, né, ele é bem articulado, né, E o transformer dele não é um transformer veículo, tá, é um transformer bola gigante, uma bola de futebol gigante. Mas é bem legal ele, eu gostei muito do visual dele, tá, parece um daqueles robôs de anime, né, Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, a cabeça dele, deixa eu ver se vai focar. Aí tá a cabeça, né, bem feitinha, né. Bom, vou mostrar aqui, ó, essa parte aqui é da bola, tá, faz parte da transformação. Aqui, tipo, o modo robô é como um escudo, né, falei se defender, né, aqui, ó, esse machadinho aqui sai, tá, essa serra elétrica, né, aqui, ó, bem feito, né, e... A articulação dele, vamos mostrar aqui a articulação, a articulação dele, ele tem bastante, tá, ele articula aqui, tá, não articula só 360 graus, porque ele tem essa peça aqui da transformação, ó, Que impede a gente transformar ele, tipo, impede da gente girar, né, o braço inteiro, né, dá a volta inteira. Ele articula o braço pra cá, pra cá, né, não mexe pra cima e pra baixo, como a gente tá acostumado, né, mas ele dá o giro, ó, né, outra mesma coisa, né, a perna articula, com certeza ela articula, né, Ela não dá um giro, né, ela gira aqui o pé, ó, né, bem legal, né, bem legalzinho mesmo esse brinquedo, tá, agora eu vou mostrar pra vocês a paradinha da luz, né, que eu fiz pra vocês, né, deixa eu apagar a minha luz aqui pra eu mostrar. Deu pra mostrar, né, Vocês tão vendo que ele faz uma paradinha bem legal aí, né, com esse lance da luz, né, então vamos transformar ele, tá, bom, é bem fácil de transformar, tá, primeiro você vira o braço pra cá, vira pra cá, vira o outro também, só que pra cá, né, A perna, você vira pra cá, gira pra cá, ó, tá, você gira tudo isso aqui pra cá, tá, até ele ficar encolhido. Assim, ó, que você pode girar tranquilamente, tá, não liga pra nenhum barulho de estalo não, é normal, aí você tem que unir essas pecinhas assim, ó, esses pininhos aqui, você tem que unir um com o outro, tá, pra transformar. Ele é bem fácil de transformar, não é nada complicado, né, não liga pro estalo, tá, galera, o estalo é normal mesmo. Deixa eu aqui transformar. Aqui, galera, eu já transformei a metade dele, ó. Já tá quase todo completado, só falta isso aqui. Aqui, ó, tá transformado em bola. Viram nada difícil, bem fácil, né, ó, bem fácil mesmo, tá, já tá em bola aí, dourada. Agora, pra transformar, é bem fácil. Gira aqui, ó, abre, né, essa portinha. Abre aqui, né. Abriam, né, não tem nada de mal, ó, gira pra cá e gira o outro. Aí, você vai virar a perna, né, girar aqui. A batata dele, ó, tem que girar aqui, ó, parte aqui, tem que girar aqui, os pés, né, certo? Agora, arruma os braços, né, bota o acessório nele, né, que é a serra elétrica. Bota, né, e aí está o transform, né. Aí, dá o robô da sua, da sua forma robô, né. As guardas da sua forma robô. Aí, galera. Bem maneiro mesmo, né. Dá pra fazer, assim, umas posições bem legais com ele, de luta, né. Dá pra fazer uma pose, assim, bem legal com ele, ó. Tipo, dá pra fazer uma pose do, dele levantando a serra, né. Dá pra fazer bastante, tá. Ele é bem alto. Ele é bem alto mesmo, tá. Ele não é tão pequeno, assim, como a gente, como pensam, né. Deixa eu pegar aqui, pra comparar ele, né. Eu vou pegar aqui o Spider-Man, da Toy Biz, tá. Eu vou deixar o link do review dele aí na descrição, tá. Aqui tá a altura com ele, o Spider-Man, né. Bem diferente mesmo. A altura, ele é bem maior, né. Ó, bem maior mesmo, né. A altura dele nem... A altura do Spider-Man nem chega perto da dele, né. Bom, galera. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like, tá. Que é muito importante. Tá. E se você gostou, deixa um comentário aí. Deixa um gostei. Tá. E quem não é inscrito, se inscreva. Tá. E tchau, a gente se vê.